e eu falo galera Microsoft na área manda se trazendo para você isso mais um vídeo aqui mano de Forza Horizon 5 no canal mano e hoje a gente vai experimentar um online vou mostrar para vocês alguns carros mano que estão brincando no online pesado vou mostrar para vocês aqui a utilização da embreagem que tá ficando muito mais forte no canal tá ficando muito mais forte aqui no final do jogo você consegue ganhar duas pessoas com um pouco mais de facilidade pois tá mostrando para vocês a façanha que eu estou usando para tá bem ganhando todo mundo então já deixa teu like se inscreve no canal ativa o Sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo mano não te esquece que hoje uma hora da tarde nós estamos na trovo Beleza quanto com o like de vocês Bora para o vídeo puxa vinheta rapaziada o negócio é o seguinte primeiramente vou explicar para vocês a parte de embreagem eu falei no vídeo de ontem do busca e todo mundo ficou meio assim nossa mas como assim que funciona Pois é o mano é eu já jogava no manual há muito tempo né você usava aqui o B e o x para reduzir um x para reduzir e o B para aumentar a marcha né quando você aciona a embreagem aqui na configuração vou mostrar para vocês legal quando vocês acionam aqui ó manual com embreagem a embreagem vem aqui em cima nessa nesse nesse daqui tá vendo ela vem nesse daqui aí o que que acontece fica muito ruim porque você tem que apertar esse daqui e trocar demais ao mesmo tempo tá ligado então como eu já era treinado em passar de marcha aqui eu coloquei a embreagem no meu ar tá eu só troquei porque aqui ficava o freio de mão eu troquei o freio de mão pelo o o daqui de cima tá ligado então assim ficou muito simples você não precisa mexer em mais nada na manete e salva onde que você mexe é aqui no alterar mapeamento de entrada beleza você colocou isso aqui na embreagem você deixou na embreagem você em vez de apertar um botão só para passar de marcha você vai apertar o 2 e para reduzir a mesma coisa sabe e mano ficou muito roubado e eu tô gostando demais disso aqui certo ó só para você ainda tomei dano na baiada tô mas aqui ó ó tô passando de marcha um pouco mais o melhor de bom tá ligado nossa senhora eu falei o que sabe vou tentar entrar no vídeo online aqui para vocês verem como que eu tô me saindo tá ligado e eu vou mostrar para vocês os meus carros da pelões teve um inscrito um comentário eu mostrei um dos meus carros da pelões que é o xr é o xj ar 15 um jaguar tá ligado olha já entrei na corrida e mano um monte de gente falou assim nossa que é que você não testou a sexta elemento mano eu peguei a sexta elemento não deu um couro mano na sexta elemento tá ligado meus carros tá ficando bom a gente tá descobrindo os carros maneirão olha só para você ver eu vou aqui com a minha pré-runner aqui e eu tô com a embreagem tá primeira vez mostrando para vocês online lembrando vocês que eu jogo online pesadão todos os dias tá lá no nosso na lá na troço mano então vai para lá tá ligado a gente para o pirulito lá na troço passar o serão nos gringos passar o serone todo mundo vamos ver que eu vou fazer aqui né Bora lá galera enquanto o evento aqui não a não termina eu queria falar para vocês uma coisa a gente fez uns testes na live tá onde eu andava com um carro é sem a embreagem tá no bolias por exemplo a gente fazia sei lá 1258 né vou dar um exemplo para vocês com a embreagem eu conseguia fazer tipo 12 e 43 então assim uma diferença muito grande para uma embreagem então se você não está dirigindo com a embreagem e está perdendo algumas corridas tanto no imbatível ou tanto também no online tá sofrendo com online não sabe porquê eu aconselho você a tentar aprender não é com a embreagem porque gente porque aí o carro fica um pouco mais na sua mão tá ligado e mano você consegue fazer umas curvas muito melhor tá ligado eu não sei explicar para vocês no termo técnico de como que rola tá ligado mas tá muito da hora tá muito divertido você consegue ter mais controle sobre o carro tá ligado tem uma uma parte no golias lá na hora da live mano tem que vir para live na trova uma hora da tarde não perca tá que manos eu toda hora eu caía na ponte toda hora eu caía na ponte depois que eu comi a embreagem eu joga a marcha que dou a reduzida na caixa e mano o carro vai tá ligado e o carro passa você fica com mais controle sobre ele então compensa demais mano pensa demais eu não ia estar trazendo para vocês porcaria aqui né eu tô aprendendo a andar com a embreagem e espero que vocês gostam bora lá bora ver o que que pega lá eles já estão recebendo os prêmios e a gente vai entrar nesse online aqui para sentir os trama galera infelizmente mano caiu aqui tá ligado e acabou de passar aqui corrida mista S1900 mano bora ver aqui o que que acontece já tava aqui já me preparando com o meu carro tá ligado e mano S1900 vamos dar uma olhada aqui eu acho que eu tenho um carro maneiro aqui em para isso eu vou de Puma vamos de Racing Puma que o Puminha tava bom mano não sei se agora ele tá espetacular se ele tá maneirão se não tá vamos tentar ir de Puma tomara que já carrega logo de uma vez a mano vai ter eu acho que vai ter volta poxa tá difícil viu galera finalmente estamos aguardando os jogadores eu acho que agora vai dar mano eu tô há 30 minutos tentando gravar esse vídeo aqui para vocês vou tentar fazer uma corridinha só que eu ainda tenho que postar esse vídeo tá mas manos esse Puma Puma meu aqui é um Puma bacanérrimo é um Puma assim é o do a versão Force Edition né eu só alonguei suas marchas ele é um carro muito bom é um carro que dá para ganhar muita coisa aqui no nos eventos né mano então bora bengar aí os gringos ver que que dá para fazer né que já tava na hora ó eu tô aqui caindo e levantando caindo e levantando para ver se eu consigo entrar em uma das sessões e até agora não consigo então bora lá tipo assim já uns 5 minutos que eu acertou aqui nessa viagem rápida até agora eu não consegui jogar você acredita e sacanagem e agora vai o senhor alelui bom bora ver que que pega hein partiu e vamos ver como é que tá o grid Nossa eu larguei lá e oitavo mas tá valendo vamos ver que que a gente consegue fazer temos um Daytona temos Bronco temos uma f-150 tem carreira eu sou o único de Puma eita vamos lá tentar manter o controle fazer um fazer uma boa partida e o cara de Daytona vacalhando a gente hein o cara tá de Daytona ele tem que dar o máximo dele aí vamos tentar buscar essa galera aqui hoje a galera não tá para brincadeira não meu filho estamos jogando tá jogando todo mundo aqui ó e aí sim pô bora e já rodou ali já Caramba velho, aquele bichinho ali tá andando Bora O Squatinho, deu uma impulsão na minha vida, o Squatinho, o Squatinho tá andando rapaz Olha o Squatinho embora Passar o Squatinho também, finesse, bora Bora papai, hashtag pau dos gringos Bora, às vezes nem é gringo né mano, Jonas, às vezes o menino é BR Pô, tá tranquilo, deu uma batida, ele vai passar? Beleza, tamo junto Bora parceiro, aquilo tudo mesmo, joga o fino, joga o fino Joga o fino que eu jogo junto, joga o fino que eu jogo junto Bora, tem pressão, tem pressão Ah velho, tá de sacanagem Ele apagou ali mano, ele apagou Ah velho, perdi o check Que dó mano, tava jogando o fino mano Esse é o problema, mano, eu tô cheio de problema, eu tô perdendo muito o check Ah mano, tava jogando direitinho mano Poxa, aqui é um vacilo sim mano, você vai pra bala, não tem jeito não Mas é isso, eu vou ter essas melhores famílias É ou não é rapaziada? Vamos pra ele passar o covete aqui de novo aqui Meu carrinho tá andando viu rapaziada Faltou só piloto agora Bora Vamos tentar buscar esse mano Eu tô em qual colocação? Ó, falta dois aqui na frente Poxa mano, eu e o mano ali tava jogando o que sabe véi Vamos lá, lá vai eu tentar passar todo mundo de novo E eu tô jogando com manual com embreagem, viu rapaziada Eu já tô aprendendo, você viu como é que eu tô me saindo? Tô me saindo muito bem Bora Última volta, será que eu consigo passar pelo menos esses dois aqui? Tem que passar né Ai velho, bati Ô, tá valendo, bora Ó, o cheiro do mano aqui tá andando véi Esse negócio de eu ficar passando mano no ponto de controle por dentro Uma hora eu vou acabar tomando de novo Bora Eita, aí todo mundo bateu Ele bateu também Ele bateu também O boba né, aqui o povo erra também, não tem jeito Eu tô com gosto de gás pra cima desse mano aqui Será que eu levo? Vou tentar fazer um finesse Ui, bati Ah velho, mas tá valendo, tá valendo Agora Segundo colocado Segundo colocado Aí mano, que a gente vai zoar muito o rolê Ó Eu fui o cara que fez a melhor volta 1 e 11, 7, 3, 3 Eu tava fazendo uma volta melhor do que o Ford Bronco Que tava na minha frente Melhor do que todo mundo Então assim Vocês sabem que eu sou um bom piloto Só perdi o checkpoint Mano, vou ficando nessa Não te esquece mano Vem pra cá Vem pra cá pra live Hoje uma hora da tarde Beleza Vou contar com todos vocês Espero que vocês gostem Não te esquece de deixar o like aí E vir pra trovo uma hora da tarde O link tá na descrição E tá nos comentários Beijo, espero vocês